Muito boa noite para você que acompanha a programação da Líder em toda a nossa região. Nós começamos a edição de hoje com informações de um crime registrado na noite de ontem. A PM conseguiu impedir uma extorsão mediante sequestro em São Sebastião do Paraíso. Veja. Dois veículos Toyota Corolla de cores branca e prata chamaram a atenção da polícia militar durante o patrulhamento na avenida Oliveira Rezende na noite de ontem. Ao perceberem a aproximação da polícia, o veículo prata fugiu no sentido da Igreja da Noca enquanto o outro veículo de cor branca fugiu no sentido da Zezé Amaral. Ambos foram perseguidos pela polícia militar. O veículo de cor prata não foi localizado. Já o veículo de cor branca foi perseguido pela polícia até a BR-491. Durante a perseguição, a PM localizou duas vítimas de extorsão mediante sequestro sendo elas um homem de 37 anos e uma mulher de 33, que informou a PM que estavam transitando em uma estrada vicinal nas proximidades de Santo Antônio da Alegria quando foram abordados por cinco indivíduos, que levaram uma quantia em dinheiro e joias que estavam com as vítimas além de conseguirem realizar uma transação na conta das mesmas. O carro do casal foi encontrado abandonado nas margens da BR-491. Dentro dele foram localizados uma pistola de pressão e objetos pertencentes a vítimas. Com você, Diego.